Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros semanais de ciência. Mas como vocês estão? Tudo certo? Tudo animado aí, fazendo as atividades, participando, gostando das aulas presenciais e online, não é? Espero que todos estejam bem, tá certo? Então, fiquem à vontade, sejam todos muito bem-vindos. Vamos seguir a nossa aula? Vocês estão lembrados que nesta semana nós temos reforço da aula anterior, não é? Então, o nosso tema continua sendo o sistema nervoso, que se encontra em nosso livro da página 132 à página 139. Vocês estão lembrados do que foi que nós entendemos do sistema nervoso? Quais são os órgãos que fazem parte desse sistema? Quais as funções do sistema nervoso? E as suas classificações, né? Nós temos categorias aí. Vamos lá! Pessoal, nós já entendemos, né? Que o nosso corpo é formado por células, que as células se agrupam e formam tecidos. Os tecidos, por sua vez, formam órgãos e os órgãos trabalham em conjunto, formando sistemas. Então, o nosso corpo é formado de vários sistemas. Já falamos de alguns, agora, dessa vez, estamos falando do sistema nervoso. Nós vimos aí que o sistema nervoso coordena nossas ações e reações e regula nossa interação com o ambiente. Por exemplo, quando sentimos prazer ao comer uma fruta, durante raciocínio para resolver um problema matemático, em uma aula de música na qual aprendemos a tocar um instrumento nervoso ou na escolha do momento certo para atravessar a rua. Então, tudo isso, quem coordena é o sistema nervoso. Nós vimos como são as células do sistema nervoso, né? Quais são as células? São os neurônios. Olha aqui, nós vimos a estrutura básica do neurônio. Olha aí o formato dessa célula. nós vimos que eles são as principais células do sistema nervoso. Há uma região no neurônio, que é o corpo celular. Olha aqui, onde se encontra o núcleo e boa parte do citoplasma. Do corpo, não é? Dessa parte, saem dois tipos de prolongamentos, que são os dentritos. Olha aí, parecem umas raizinhas, né? E o axônio. Olha aqui. Nós também vimos que quando um neurônio recebe um estímulo vindo de um órgão dos sentidos, né? Dos olhos, orelhas ou da pele, por exemplo, ocorrem mudanças que percorrem rapidamente as partes dos neurônios dos neurônios, que são os dentritos, o corpo celular e o axônio, formando o impulso, o que chamamos, né? De impulso nervoso. Então, olha aqui, o estímulo vem dos órgãos do sentido, algum órgão, e ele vai passando, olha aí, gente, de uma para a outra célula, passando por três neurônios, desde um órgão do sentido até o músculo ou uma glândula. Ele percorre, né? Esse impulso. O impulso nervoso pode ser transmitido de um neurônio para outro ou para músculos ou glândulas, fazendo o músculo se contrair para realizar um movimento ou fazendo a glândula eliminar um produto, que seria a secreção. Gente, vamos falar aqui sobre anestesia? Vamos lá. Se você já extraiu um dente ou já tomou pontos para fechar um corte, deve saber da importância da anestesia. Você sabe o que é anestesia? Ela é utilizada para aliviar a dor durante esses procedimentos. Já pensou você no dentista extraindo o dente sem passar nada? Isso não existe, não é? Ninguém suporta. Então, é necessário fazer a aplicação da anestesia. Quando o dentista aplica a anestesia, a boca fica em dolor. Você nem sente nada, né? Então, ele pode arrancar, extrair, melhor dizendo, todos os seus dentes que você nem percebe. Você não sente nada, não sente nenhuma dor. Então, é a importância da anestesia, né? Não só para o dentista, como para inúmeros procedimentos médicos, né? Fazer cirurgias, impossível fazer cirurgia sem anestesia, né? Os anestésicos funcionam geralmente bloqueando a transmissão do impulso nervoso até o cérebro. Nas civilizações antigas do Egito e da Assíria, alguns tipos de plantas já eram utilizadas para aliviar a dor. A anestesia moderna começou no século dezoito com os trabalhos do cientista inglês Joseph Prestley e do químico inglês Rompidav. Eles isolaram o óxido nitroso, que é um gás, que ficou conhecido como gás hilariante, por provocar acessos de riso. Com o tempo, novos anestésicos foram desenvolvidos, tornando possíveis cirurgias mais longas e complexas. A organização do sistema nervoso. Gente, nós vimos que eles, né? O sistema nervoso, ele se organiza em dois grupos, não é? Em dois grupos. Quais são esses grupos? Olha só, o sistema nervoso, ele pode ser classificado em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, como é o sistema nervoso central? Quais as funções do sistema nervoso central? A mesma pergunta para o periférico. Quais são os órgãos que fazem parte do sistema periférico? Quais as funções do sistema periférico? Então, vamos lembrar. As mensagens recebidas pelos órgãos dos sentidos são levadas por nervos até o qual sistema? Ao central. O central é formado pelo quê? Pelo encéfalo, que é o cérebro, é uma parte do encéfalo, certo? O encéfalo vai além do cérebro, vai o cérebro e outras estruturas mais. E pela medula espinal ou espinhal. Quando nós nos referimos ao sistema nervoso central, estamos nos referindo ao encéfalo e a medula espinal. No sistema nervoso central, são feitas conexões entre os neurônios e através dos nervos, né? Que são formados por prolongamento dos neurônios, que são dentritos ou axônios, são enviadas mensagens aos músculos ou glândulas. O conjunto de nervos que recebe mensagens e conduz as respostas é chamado de sistema nervoso periférico. Então, olha aí, o que é que forma o sistema periférico? Os nervos, né? Vamos conhecer um pouco mais sobre algumas partes do sistema nervoso. Vamos lá, o encéfalo, nós já falamos que faz parte do cérebro e outras estruturas, né? Que formam o encéfalo. Memória, emoções, sede, fome, linguagem, inteligência, controle sobre boa parte do que fazemos, tudo isso depende do encéfalo, que é uma massa cinzenta protegida pelos ossos do crânio. Vamos lá, conhecer as estruturas do encéfalo. O cérebro fica aí na parte superior, no interior do cérebro vem o tálamo, hipotálamo, hipófise e o bulbo, além do cerebelo. Então, todas essas estruturas juntas formam o encéfalo. falam um pouquinho sobre cada um deles, né? O cérebro, que é a maior parte do encéfalo. Vocês podem relembrar aí as áreas responsáveis, né? Do cérebro pelos nossos sentidos. O cerebelo, que ele controla a postura. O bulbo controla a parte involuntária da respiração, batimentos do coração, pressão do sangue, entre outras. O tálamo recebe mensagem dos órgãos dos sentidos e transmite para as regiões apropriadas do cérebro. O hipotálamo, entre outras funções, ele controla a temperatura do corpo, digestão, sede, entre outras. Então, gente, como nós acabamos de ver, o encéfalo controla muitos órgãos e funções do nosso corpo. Por isso, acidentes que causam lesões nessa região podem levar à morte ou afetar seriamente muitas funções do organismo. Então, se ele é responsável por tantos órgãos e funções, se algo acontece, alguma lesão acontece com o encéfalo, pode comprometer o nosso corpo em várias áreas. Vamos lá. Prevenção de acidentes. O uso de capacete em diversas atividades é fundamental para proteger o encéfalo, já que ele é tão precioso para nós. Ele é responsável por tantas funções, então ele é muito importante, não é? Ele é precioso para as nossas vidas. Então, é necessário que a gente proteja e ele já é protegido pelo nosso crânio, não é? Essa caixa óssea, ela é muito importante para proteger o nosso encéfalo. O uso do capacete em diversas atividades é fundamental para proteger o encéfalo. Como é que a gente vai andar de moto, correndo o risco de se machucar, de bater a cabeça no chão sem capacete, a gente pode? Não, né? É super importante o uso do capacete para proteger justamente essa parte que é tão preciosa para o nosso corpo. Então, esse equipamento é muito importante em atividades como andar de motocicleta, bicicleta, skate ou patins. Muitos profissionais, como engenheiros ou operários, também devem usar capacete quando trabalham em obras, por exemplo, da construção civil. Então, gente, quando você passar a perninha em uma moto para andar de moto sem capacete, vocês se lembrem da importância do encéfalo. Se lembra o quanto a gente tem que proteger para, diante de algum acidente, alguma queda, não comprometer o nosso encéfalo que vai, já pensou você ficar com algum problema, não é? De acordo com as várias funções, né? Que ele é responsável e a gente ficar com uma dessas funções comprometidas, aí vai ser difícil para a gente. Não vai ser coisa boa, né? Vai ser muito difícil. Então, é muito importante que a gente cuide, que a gente se proteja, né? Prevenir é sempre melhor do que remediar, né? Então, vamos lembrar disso. Toda vez que a gente sair, pra andar de moto, principalmente, né? Sem capacete, vamos lembrar desse detalhe. Agora, vamos falar da medula espinal, que ela também faz parte do sistema nervoso central, né? A medula espinal, que é um cordão formado por tecido nervoso, com cerca de 40 cm de comprimento, movimento e é protegida pela coluna vertebral. Então, esse tecido, né? A medula é outro, é outra estrutura completamente importante para o nosso corpo. E ela é tão importante que ela fica protegida, olha aí, pelas vértebras, não é? Ela fica lá no centro, é uma proteção pra ela. Nós temos aqui, não é? O recorte da estrutura, a medula espinal, o disco invertebral, o nervo, olha aí, e as vértebras, certo? Muitas reações automáticas, chamadas atos reflexos ou simplesmente reflexos, não passam pelo encéfalo, mas são comandados pela medula. É o que acontece quando tocamos um objeto muito quente e rapidamente tiramos a mão, ou quando pisamos em algo pontudo e levantamos imediatamente a perna. Aqueles atos que a gente nem pensa, né? Já puxou, tocou na panela lá, tocou o dedo na panela que tá quente. Imediatamente a gente puxa a mão, não vai nem pensar se vai puxar ou não. imediatamente, a partir do momento que a gente sente o calor, a gente puxa. E aquela batida lá do dedinho, hein? Na quina da parede, que é terrível. Eita, meu Deus! Terrível, não é? Aquela dor que a gente puxa o pé rapidamente. Mas, esses atos, né? Que são chamados atos reflexos, eles não passam pelo encéfalo. Então, eles são comandados pela nossa medula. Todos, né? Todas as estruturas são muito importantes, né? Para o nosso corpo. Gente, vamos lá. Teve o exemplo do espirro aí, né? Como um ato reflexo. Vocês podem até estar lendo um pouco mais calmo esses conteúdos. Mas, agora vamos dar uma geral apenas, né? Gente, observem aqui o dedinho, ó, sendo furado pelo espinho. Olha aqui. O estímulo é o espinho. Aí, você toca o dedo no espinho. imediatamente, para onde é que vai esse estímulo? Olha aí, o neurônio sensorial, o impulso nervoso, chega direto na medula, na medula espinal. Ele não vai para o encéfalo. Ele vai diretamente para a medula. E os nervos? Os nervos levam as mensagens de todas as partes do corpo para o sistema nervoso central. e trazem de volta os comandos do encéfalo e da medula espinal para diversas partes do corpo. Uma parte do sistema nervoso controla músculos ligados aos ossos, né? Que ao se contraírem, nos fazem andar, correr, esticar braços e pernas. Esses músculos podem ser controlados de acordo com a nossa vontade. Por isso, dizemos que são músculos de movimentos voluntários. Por outro lado, há uma parte do sistema nervoso que controla músculos de movimentos involuntários, né? Nós temos dois tipos de movimentos, né? O voluntário, que é aquele que a gente vai... Nosso cérebro comanda, né? Eu quero levantar meu braço, eu vou e levanto. Mas tem aqueles outros movimentos que nós não controlamos, né? Que são realizados por vários órgãos. Por exemplo, o nosso coração. Nosso coração fica batendo o tempo inteiro. Ah, somos nós que controlamos? Não! Não precisamos pensar, agora meu coração vai bater e eu vou fazer ele bater. Não é dessa forma. Então, esse movimento é involuntário. O movimento do nosso estômago, né? Do nosso intestino, a gente controla? Não! Eles funcionam sozinhos, involuntariamente. Então, a ação dos nervos dessa parte do sistema nervoso, controla a digestão, o batimento cardíaco, a pressão do sangue, o trabalho das glândulas e outras funções involuntárias do corpo. E elas acontecem sem que tenhamos consciência desse trabalho. Nós também falamos sobre os problemas de cuidados com o sistema nervoso. Então, nós vimos que não é possível prevenir todas as alterações que atingem o sistema nervoso, né? Porque nós nem conhecemos todas as causas, né? As várias delas. No entanto, é possível saber que muitas alterações em outros sistemas do nosso corpo afetam o sistema nervoso. Então, nós vimos aí uma lista de problemas que atacam, que afetam diretamente o nosso sistema nervoso. Como a poliomielite, que é a paralisia infantil, né? Que é provocada por um vírus que destrói neurônios. Nós vimos também, vamos lá, os traumatismos, né? A depender da localização da coluna, onde ocorra essa lesão, pode acontecer as consequências diversas, né? Então, a pessoa pode ficar tetraplégica ou paraplégica, a depender de onde tenha ocorrido a lesão da coluna. Não é ficar sem movimentos nenhum, né? Só mexe o pescoço. Ou ficar com movimentos da cintura para baixo sem movimentos, né? Só na parte superior. Nós vimos, nós falamos também sobre a saúde do sistema nervoso. E vimos, né? Quais são as principais orientações para que a gente possa prevenir problemas no sistema nervoso. Nós vimos aí que é importante evitar o sedentarismo, excesso de peso, fumo, consumo de bebidas alcoólicas e de gordura. E dormir no mínimo, o mínimo de horas necessárias para ter o descanso adequado. Então, nós tivemos aí uma lista de dicas, né? Que podem nos ajudar, né? A lidar com problemas e as situações de tensão de forma equilibrada. Então, praticando atividade física, reservando parte do seu tempo para o lazer. O lazer é muito importante para a nossa mente, né? Muito importante para o sistema nervoso. E procurar conversar ou desabafar com familiares e amigos, né? Diante de alguma situação que está nos incomodando, é sempre muito bom conversar com alguém. Gente, estudos científicos indicam que desde que uma pessoa tenha o suficiente para as suas necessidades básicas, e quais são as necessidades básicas. Comida, moradia, educação, vestimentas. O aumento de ganhos materiais não contribui tanto para a felicidade, quanto muito pensam. Às vezes, nós temos a ideia de que eu preciso ganhar muito dinheiro para ser feliz. Eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso ganhar sempre mais. Mas, não é assim, muitas vezes, né? O mais importante do que isso são as relações pessoais, a família, as amizades. O que importa é a gente viver bem. Quando a gente viver bem, não importa se você tem muito ou menos dinheiro, né? Sem dinheiro não dá para viver, claro, né? Sem dinheiro a gente vai passar necessidade. Mas, desde que a gente consiga se manter, isso já é suficiente para termos a nossa felicidade, né? Para vivermos felizes. Bom, gente, então vamos responder a nossa atividade, não é? Que é da questão 11 à questão 13, da página 145. Nós vamos responder a questão 11, né? Olha aí, em caso de acidente, quando há suspeita de algum dano na coluna vertebral, a vítima deve ser levada ao hospital, imobilizada e deitada, evitando se movimentar. Por que é necessário esse cuidado? Vocês já observaram quando acontece algum acidente, né? Um acidente de carros mesmo. A pessoa é colocada na maca, né? Toda imobilizada. Por que eles orientam a não mexer nas pessoas que estão machucadas, né? Então, por que todo esse cuidado? Já pensou se lesiona a medula espinal, né? Que fica lá na nossa coluna, não é? Protegida pelas vértebras. Vocês sabem como ela desempenha funções importantes, né? Dos nossos movimentos. E se afetar algum movimento errado, né? Algum movimento contrário, pode estar danificando ainda mais a nossa medula. E a pessoa pode ficar com algum tipo de paralisia, né? Então, é super importante ter esse cuidado. Não pode pegar de qualquer jeito, né? Deve evitar o movimento. Gente, nós vamos responder a 12 e a 13 também. Então, leiam direitinho, leiam com calma. Respondam. Em caso de dúvida, não deixem de procurar o professor. Nossa primeira videoaula está aqui se encerrando, né? E já, já, nós retornaremos com a segunda videoaula da semana. Então, até já. Fiquem com Deus. Música Música Legenda Adriana Zanotto